Bom dia, mais uma caminhada matinal, voltando a minha rotina, tô em São Paulo, vou passar aqui umas duas semanas, pra depois voltar a viajar, eu tenho que ir pra Chapecó, tenho que ir pra Castro, pra Paraná, tenho que ir pra São Luís do Maranhão, vou pra Ipatinga, Bahia, então essas duas semanas vai ser mais pra cuidar um pouco mais da minha saúde. Tô, sim, dando um curso especial pra duas pessoas, um curso especialista PET, não é bem somente bointosa, é um diferencial que começou essa semana, eu acho que vai dar super certo, pra agregar mais ainda no meu curso intensivo. Curso intensivo não é curso técnico, curso intensivo não é um cursinho de bointosa, primeiro você faz bointosa, depois você vai passar mar, não, é intensivo, é um curso técnico. Então vou ficar por São Paulo, duas semanas, adoro esse lugar, eu nasci e cresci na Moca. Bom, o que eu tenho pra dizer é só agradecer a Deus que consegui pagar todos os cursos que estavam atrasados por conta da minha enfermidade, que eu fiquei parado por 60 dias. Eu fico até emocionado porque muitas críticas, muita gente apontou, muita gente falou, mas para os críticos de plantão, eram oito cursos. Eu emendei Belo Horizonte, saí emendando tudo, Brasília, Goiânia, ah, nem lembro mais, eu lembro das pessoas, mas a sequência que fiz não lembro, só sei que tá tudo na minha linha do tempo, cumpri, cumpri com tudo que eu prometo, eu cumpro com tudo que eu prometo. Se eu falei que eu vou pra Ipatinga, eu vou pra Ipatinga, se eu falei que eu vou pra São Luís do Maranhão, eu vou pra São Luís do Maranhão, se eu falar que eu vou pra Bolívia, igual eu fui, Santa Cruz e La Serra, não sabia, fui pra Cotia Bamba, se eu falar que eu vou, fui pra Califórnia, pra Tóquio, fui pra Coreia do Sul, em Seul, em Puzan, se eu falar que eu vou, eu vou, tá? Só não vou se for motivo de saúde, isso me impede, por outro motivo, nada me impede. Tá? Tô aqui agradecendo, primeiramente a Deus, a vocês que torceram por mim, mesmo na enfermidade, mesmo doente, mesmo com uma hernia pra ser operada ainda, mesmo com dores, mesmo psicologicamente abalado por algumas coisas que aconteceram, por tudo. Tô firme, tô em pé, me sinto como se fosse...